E foi aqui, nas quadras, que nós alcançamos esse sonho imenso de ser número um do mundo. E você, qual é o seu sonho? Eu te pergunto porque junto com a Genial Investimentos, nós vamos te ajudar a investir e alcançar os seus sonhos. Vem conosco, vem para o nosso time, abra sua conta, vem ser genial e vamos alcançar todos esses sonhos juntos.